Então como conduta fisioterapêutica para essas síndromes dolorosas, a gente pode trabalhar com sensibilização dessa região, com texturas diferentes, não importa a direção, o sentido que a gente estiver fazendo nessa sensibilização, o importante é o toque. A gente pode utilizar compressa gelada, a gente poderia trabalhar de sensibilização com alteração de temperatura? Poderia, só que utilização de calor nessa região tem um risco de edema e aí futuramente um edema precoce pode ter uma associação com o ninfedema, então a gente prefere não utilizar as compressas mais quentes. A gente deixa o calor só para a temperatura do banho mesmo, tá? Utilização da TENS, como já mencionei, terapia manual como massagem, drenagem linfática, o toque em si traz um conforto, a acupuntura, a gente orienta que esse paciente possa fazer pontos de estímulo sensitivo no membro...